Música Ottenberg, boa noite. O Brasil vai ter um novo governo a partir de 2019. Isso traz um ânimo diferente? Qual a sua avaliação? Eu acho que traz um ânimo diferente. Nós vamos ter um quadro de maior estabilidade, um governo que foi eleito e que ganhou, evidentemente, dentro de um processo democrático. E certamente isso colabora para a segurança das instituições. Então o clima já é bastante positivo agora e eu acredito que ele vai ficar cada vez melhor no sentido daquilo que a gente imagina que é a garantia das organizações. Então, nesse momento, eu vejo com bastante otimismo o cenário do Brasil para agora e para os próximos quatro anos. No setor da saúde, qual deve ser o papel do governo? Qual a sua avaliação sobre em que áreas ele deve atuar? A saúde nós sabemos que tem uma limitação evidente de orçamento. E acho que o governo daria um passo extremamente positivo se buscasse formas alternativas de trazer recursos. A primeira delas é a consequência da própria economia, que se a economia vai bem, evidentemente gera uma maior empregabilidade, aumenta a capacidade arrecadatória e aí nós temos, por um lado, o crescimento daqueles que têm acesso aos planos de seguro-saúde e, consequentemente, isso desonera o sistema único de saúde e, por outro lado, com mais recursos através da arrecadação, mais dinheiro para a saúde no sistema público de saúde. Afora isso, eu vejo que o cidadão tem que ser atendido e, nesse quesito, fica patente que o setor privado poderia trazer um ganho representativo. Várias economias do mundo, elas têm se beneficiado de uma inserção do setor privado na execução dos serviços e, até mesmo, no próprio financiamento. Se nós olharmos, inclusive, regimes de saúde universalizantes que existem, principalmente na Europa, o papel da iniciativa privada tem sido absolutamente fundamental. Portugal, Espanha, até mesmo na Inglaterra. Nos Estados Unidos, o financiamento, 40%, é público, embora seja uma economia absolutamente capitalista. Então, nós temos aí, talvez, uma oportunidade de trazer o setor privado, estimular as parcerias público-privadas, as parcerias de desenvolvimento, as PDPs na área da indústria e, evidentemente, através de orçamentos de custeio, com certeza poder trazer um pouco mais de recurso de infraestrutura. E, com isso, eu acho que a gente daria um grande passo, além de investimento que eu faria muito grande na área de tecnologia. O Brasil precisa de um plano diretor, eu diria, digital de saúde. Esse plano aí, sim, ele materializaria uma capacidade de nós trabalharmos através de inteligência na saúde. E aí, certamente, com medidas mais localizadas e menos generalizadas. Racionaliza os recursos, ganha os cidadãos. Então, eu acho que teria algumas medidas de forte impacto que poderiam transformar o sistema de saúde do Brasil melhor, mais rentável e, certamente, atenderam com qualidade cada um dos cidadãos. Então, na sua avaliação, os gastos na saúde deveriam ser mais eficientes também? É, existe uma carência de recursos. Não adianta a gente simplesmente imaginar que é só uma questão de eficiência. Mas, fundamentalmente, a gente não pode lateralizar a questão de eficiência. 33% do que a gente gasta em saúde é desperdício, tanto no setor privado quanto no setor público. Então, a questão não é uma falta de recurso financeiro, mas, evidentemente, também uma alocação mais adequada. Evitando desperdício de ordem de redundância de exames, evitando desperdício com incentivos impróprios, muitas vezes, com medidas até antiéticas na consecução dos serviços médicos, evitando desperdício com muita burocracia. Então, existe um espaço muito grande, além daquilo que a própria judicialização hoje traz. O Ministério da Saúde tem um orçamento de 120 bilhões de reais, quase 10 bilhões, judicialização. Existe a judicialização boa, que é aquela que demanda aquilo que seria o obrigado do Estado, mas, grande parte, é a judicialização ruim. E aí, um estímulo impróprio de utilização de recursos que sequer são aprovados pela própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. E qual o cenário para o próximo ano? O que você vê no horizonte? O que a gente pode esperar de 2019? Eu vejo com otimismo. Eu acho que a economia já começa a dar alguns sinais. Já existe aí uma tendência, muitas companhias já se propondo a fazer investimentos. Capital estrangeiro querendo retornar ao país. A gente percebe pelos sinais diretos até na própria Bolsa de Valores. Então, eu estou bastante otimista. Eu acho que o Brasil, se Deus quiser, volta a crescer. E é fundamental, principalmente para o setor da saúde, porque para você ter empregabilidade, você precisa ter um aumento de pelo menos 2% em relação ao crescimento do PIB. E se isso começar a acontecer, eu imagino que as coisas começam a se autoalimentar. A expectativa realmente é de um Brasil melhor. Eu estou otimista, eu acredito. Vamos trabalhar, vamos investir e vamos torcer pelo país. Afinal, somos todos brasileiros, o momento é a gente encerrar o debate de natureza política e trabalhar por quem foi eleito, legitimamente, para nos representar e também, logicamente, trabalhar conosco.